Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Rose Toniolli, aqui do canal de Tudo um Pouco. Sejam todos muito bem-vindos! E hoje eu vim compartilhar com vocês como eu cultivo a minha Black Prince, ou Príncipe Negro, né? Olha só que lindeza, gente! Olha só essa daqui que grandona. Ó, tá soltando ali, ó, a arte floral. Eu já andei tirando a arte floral dela pra fazer muda, ó. Ela tá uma baita, olha só. Deixa eu girar ela aqui pra vocês verem. Olha que linda que ela tá. Muito bonita, né, gente? Ó. Essa aqui é uma outra, ó. A coloração tá diferente, tá vendo? É conforme ela pega o sol. Conforme mais sol ela pega, ela muda a coloração, ó. Mais sol, menos sol, ó. Aí ela vai mudando a coloração. Tem uma aqui dentro desse arranjo também, ó. Eu fiz essa bacia, olha que lindo que ela fica em contraste com as outras suculentas, né? Devido a cor dela. Muito linda, né, gente? E aqui eu tenho a arte floral que eu tirei dela, ó. Né? Aqui eu tirei a pontinha da arte floral. E aqui eu deixei... Não, aqui eu tirei a pontinha da arte floral e aqui eu deixei. Ó. Pra fazer a mudinha, né? Também pode ser feita a mudinha com a folhinha, né? Tirar folhinhas de baixo. Colocar numa terra adubada. Depois germina e vira também. Essas lindezas também, né? Vira bebezinha e vão crescendo. E elas são de muito fácil cultivo, tá, gente? Muito lindas. Aqui vocês veem que ela tá em uma manchinha ali, ó. Se vocês perceberem bem que eu passei o sulfato de cobre. Que eu uso o sulfato de cobre assim também pra prevenir as pragas, né, ó. Coloco em todas as minhas suculentas em tempos em tempos. Ó. Mas depois vai saindo, conforme a gente vai regando ela. Daí sai e fica tranquila de novo. Olha só que lindeza, gente. É muito linda, né? Eu acho ela uma suculenta muito linda. Bem forte. As suas folhas bem gordinhas. Bem rústica, né? Bem linda. Fica linda nos arranjos, ó. Fica linda no jardim. Quem gosta de cultivar em jardim. Claro que tem que adaptar primeiro ao sol, né? Não pode chegar lá no jardim e botar lá no sol direto. Vai adaptando aos poucos, né? No vasinho e depois planta lá no jardim. Olha só que lindeza, gente. Como que eu cultivo elas, então? Eu... O substrato dela, né? Eu deixo... Eu uso um bem soltinho. Tem drenagem ali no vazinho, né? Ó. Uso o substrato bem soltinho, né? Ela pega o sol das duas horas da tarde até o sol se pôr direto daí, né? De manhã, onde que ela tá ali na beirada da janela, ela não pega sol. Só pega das duas da tarde em diante, né? Ó. Que lindeza. E a rega dela, eu rego ela uma vez por semana, né? Depende de onde que você mora, né? Se é muito quente, né? Mas aqui chove bastante, ali é uma beirada de janela. De vez em quando, quando chove muito, pega uma aguinha nela também. Não direto, mas pega um pouquinho. Então, eu molho ela uma vez por semana. Deixa secar bem o substrato pra poder molhar de volta, né? E o sol, né? E a adubação. A adubação, eu uso aquele granulado, né? O cote. Eu uso forte cote de em três, em três meses eu uso, né? Nela, uns baguinhos no vazinho. E é isso aí. Bem simples de cultivar, né? E espero, então, ter ajudado vocês com quem tá aí procurando dicas aí com a Echeveria, né? Black Prince. Essa lindeza, né? Tá bom, gente? Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir o vídeo. Quem é inscrito, muito obrigada. E quem não é, se inscreva, ative o sininho para receber todos os vídeos que eu postar pra vocês. Que eu faço com todo carinho e dedicação, tá bom, meus anjos? Valeu, um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.